Olá, boa noite. No ar a última edição desta sexta-feira do repórter NBR. Foi anunciado agora há pouco pelo presidente Michel Temer o nome do novo presidente do BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. A repórter Luana Karen tem ao vivo as informações para a gente. Olá, Luana, boa noite outra vez. Olá, Roberto, boa noite novamente, boa noite a todos. O novo presidente do BNDES será o economista Paulo Rabilo Castro, que atualmente ocupou o cargo de presidente do IBGE. Ele é carioca, formado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Castro também tem doutorado em Economia pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Ele foi professor da Fundação Getúlio Vargas e presidiu a Academia Internacional de Direito e Economia. O novo presidente do BNDES vai substituir Maria Sílvia Bastos, que pediu demissão esta tarde, alegando motivos pessoais. Por meio de nota, o presidente Michel Temer agradeceu Maria Sílvia Bastos, que ocupou a presidência do BNDES por pouco mais de um ano. O presidente enfatizou, abre aspas, que Maria Sílvia Bastos comandou o banco de forma honesta, competente e séria e que o trabalho dela honrou o governo e moralizou um setor estratégico para o país, despolitizando a relação com o setor empresarial e elegendo critérios profissionais e técnicos para a escolha de projetos a serem contemplados com financiamento público. Fecha aspas. Roberto. Tá certo, Ana. Muito obrigado. Uma boa noite pra você. Sabe aquele momento em que você está esperando para embarcar ou até mesmo a chegada de alguém em um aeroporto e aproveita para passear pelas lojas do terminal? Então, a Infraero quer aumentar a ocupação dessas lojas nos terminais do país e oferecer mais qualidade e variedade de produtos para quem passa pelos aeroportos. Para isso, uma feira que mostra as oportunidades está percorrendo o Brasil. Só em 2016, essas lojas movimentaram mais de um bilhão de reais. E a perspectiva é que esse valor só aumente nos próximos anos. Rafael é gerente de uma loja de malas, inaugurada no aeroporto carioca Santos Dumont há pouco mais de três anos. Para ele, um investimento que tem dado certo. O fato de ter uma empresa dentro de um aeroporto é super importante. Na correria do dia a dia, as pessoas acabam que meio que esquecem ou não dá tempo de passar em um shopping ou em uma loja de rua. Então, estão no aeroporto e tem o aeroshopping. E para oferecer ainda mais opções de comércio para passageiros e empresários, a Infraero tem realizado eventos nos principais aeroportos brasileiros desde o final do ano passado. A nona edição do voo de negócios foi no Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O voo de negócios é um evento que a gente está fazendo para mostrar a nossos concessionários e empresários aqui do Rio de Janeiro e de outras cidades brasileiras que não é difícil fazer negócio e ingressar para os aeroportos brasileiros com uma lanchonete, com um café, com uma cervejaria, por exemplo, com padarias que a gente está licitando em nossos aeroportos, entre outros objetos. No ano passado, a Infraero arrecadou mais de um bilhão de reais com a oferta de produtos e serviços. Só aqui, no Santos Dumont, o faturamento foi de quase 93 milhões de reais. E ainda tem muito espaço para ser aproveitado. No Santos Dumont, nós temos uma área de 12 mil metros quadrados instalada já aqui no aeroporto, que poderá ser instalado um futuro hotel. Temos essa área que está acontecendo o evento, que poderá ocorrer aqui a instalação de um museu de uma grande empresa brasileira, que está instalada no Rio de Janeiro. Temos sete áreas para restaurantes, bares e lojas. Quem frequenta os aeroportos sabe. Na correria do dia a dia, a espera pelo voo pode ser cansativa. Para Fábio, que está sempre viajando a trabalho, poder contar com o comércio nos terminais já alivia. Acho que pela conveniência, né? Pela conveniência, a facilidade. Tânia, que gosta muito de novidades, se desloca até o aeroporto só para conhecer as lojinhas. Eu acho que é uma coisa diferente, um visual diferente. Eu acho que até incentiva mais a pessoa a vir ao aeroporto mais cedo, para, de repente, fazer uma compra, fazer um lanche. Eu gostei muito. Para quem quiser abrir um comércio nos aeroportos brasileiros, basta acessar o site que aparece aí na sua tela. Novas regras vão padronizar as contratações de serviços terceirizados do governo federal. O objetivo é reduzir custos e aumentar a produtividade no setor público. Só no ano passado, o governo firmou 50 mil contratos de prestação de serviços, o que representou um investimento de 22 bilhões de reais. As novas regras vão dar mais agilidade a esse tipo de contratação, para atender as novas necessidades do mercado e preservar o trabalhador que atua nesse ramo. A ideia é que os agentes públicos possam contar agora com instrumentos padronizados para conduzir a licitação. Editais de licitação, minutas de contrato, termos de referência, projetos básicos. Tudo isso significa racionalização do processo, economia de tempo, maior segurança. No modelo atual, a elaboração de um edital para a contratação desses serviços leva em média 45 dias. Com a padronização de todos os documentos envolvidos no processo, como editais e contratos, esse tempo vai cair para no máximo 15 dias. Outro objetivo importante da medida é oferecer mais garantias ao trabalhador. Isso porque a empresa terceirizada só vai receber o pagamento do governo se comprovar que está em dia com as contribuições previdenciárias e trabalhistas dos funcionários. Outra inovação é o pagamento por resultado, ou seja, o recebimento da empresa vai estar condicionado ao cumprimento dos requisitos que constarem no contrato. Caso o serviço não seja oferecido de forma correta, o pagamento poderá ser reduzido proporcionalmente ao percentual do serviço prestado. Ao final de cada período, ao final de cada mês, é feita uma avaliação se a empresa executa o serviço exatamente na quantidade e na qualidade que foi avançada no contrato. Todas essas novidades estão no site de compras do governo federal, que foi reformulado para deixar o acesso dos gestores às informações mais rápido e fácil. Lá é possível encontrar informações como contratação de serviços, treinamentos e orientações técnicas aos gestores. É um elemento de despesa importante da administração pública, por isso, é fundamental que os órgãos possam contar com esses instrumentos, com esses modelos padronizados, com as novas regras de proteção aos trabalhadores, para que essas relações contratuais possam, de fato, gerar os resultados que são esperados delas. E para capacitar os gestores públicos sobre essas novas regras, o Ministério do Planejamento, em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, vai oferecer 3 mil vagas presenciais e 15 mil à distância em cursos de padronização dessas regras. O pente fino que o INSS vem fazendo nos benefícios por incapacidade já mostra resultado. Desde o início da fiscalização sobre os benefícios, o Instituto Nacional do Seguro Social já gerou uma economia de 2 bilhões de reais para os cofres públicos. Até o momento, os peritos revisaram mais de 126 mil benefícios de segurados que recebiam o auxílio-doença e que há mais de dois anos não passavam por avaliação médica. Desse montante, 102 mil e 600, ou seja, 81%, foram cancelados. Esta edição termina por aqui, mas nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho